Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Bahia Vamos comigo pra mais um vídeo, no vídeo de hoje é o nosso primeiro episódio aqui da nossa série de moto carreira de jogador Que se chama A Jornada de Manuel Bahia, cara Vamos contar a história aqui de um grande jogador de futebol Que começou lá de baixo mesmo, é claro que não vai ser dessa forma, de jeito que todo mundo faz Eu quero reinventar, eu quero fazer de uma forma diferente E as pessoas foram me mandando ideia no comentário lá, quero agradecer a todo mundo E o time já tá decidido, só que vocês vão ver que eu vou tentar fazer um pouco de mistério, hein Quero ver se vocês descobrem, cara Então vocês vão ver no vídeo aí, eu vou soltar umas dicas do qual time eu vou É, eu vou lançar algumas coisas, mano Vocês que me falam se vocês acham legal ou não O que tem que colocar, o que tem que mudar Porque isso daqui vai ser meio que um episódio teste Porque eu meio que não sei fazer os bagulhos sozinho Preciso de vocês pra decidir É, pra decidir, né, mano O que tem que pôr e o que não tem que pôr na nossa série Então vem, se liga aí no vídeo, espero que vocês gostem É claro, já, mano, já me ajudaria bastante se vocês já clicassem no like E também já fizessem a sua inscrição aí se você não é inscrito no canal, beleza? Então bora aí pro vídeo, né, cara? Você está assistindo ao Portal do Esporte? Hoje eu trago uma informação que alguns dos maiores times da Espanha Acabaram de anunciar por via redes sociais Que vão abrir peneiras para descobrirem novas promessas do futebol E entre esses clubes estão Atlético de Madrid, Ossassunha, Celta de Vigo, Granada, Barcelona, Málaga, Espanhol Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Eibar, Sevilha, Valência, Vilha Real e Atlético de Bilbao Esses são alguns dos clubes que estão oferecendo peneira aí Para descobrir novas promessas do futebol E todos os interessados, vocês podem aparecer no CT do clube Às duas e meia da tarde Que eles estarão realizando uma peneira É claro que entre todos que forem participar da peneira Apenas seis irão ser aprovados e irão ter uma vaga no time profissional Pode ser a grande oportunidade da sua vida, então não perca Beleza, mano? Agora é a nossa grande oportunidade Vamos para a peneira, né? Serão cinco exercícios e nós teremos a liberdade de escolhê-los E quem for... e os que levarem as melhores notas Irão ser promovidos, né? Então espero ir bem e quem sabe, né, mano? E garantir uma vaga no time profissional Então vamos escolher aqui os exercícios Espero escolher certo Beleza, espero ter escolhido bem Escolhi posse de bola, bobinho Criação de oportunidades, entrega perfeita e faltas ensaiadas Vamos lá, né, galera? Vamos começar a peneira Espero ir bem Espero me classificarem e me promovam para o time profissional Nossa, foi bem mal, cara Ainda bem que eles nos dão a oportunidade De repetirmos Agora tem que ir melhor, sem falta, cara Porque isso daí Não posso deixar de aproveitar essa oportunidade, né? But it's no use Isso, boa! Mas os times, né? Eles deixaram... Eles participaram desse treinamento com nós Olha lá, mano! Consegui um A, cara! Nesse exercício... Cara, fui bem, mano Fui bem Vamos para o próximo Agora é criação de oportunidades Vamos nessa, velho! Já temos um B e um A Por enquanto estamos indo bem É, galera Realmente fomos bem mal, cara Tem que melhorar no segundo Porque eu ainda não sou tão habilidoso assim, né, velho? Então fica bem complicado Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tiramos um B, cara! Será que dá pra ir melhor, cara? Temos só mais uma oportunidade Eu acho que esse daí dá pro gasto, né, mano? Ainda temos mais dois, né? Pelo menos ainda estamos entre os seis, cara Isso é importante, velho Isso é importante Só que é bom e bom no começo, né? Pra depois... Eu tenho que depender bastante Bora! Vamos treinar a entrega perfeita Nossa, esse primeiro foi ruim demais Tiramos um C, vamos tentar novamente Boa, conseguimos tirar um A, mano Já estamos entre os primeiros Espero que no próximo também Que conseguimos tirar um A Aí já vamos conseguir nos promover Caramba, tiramos um D, cara Com essa nota sem dúvida Não vamos... Promovir, ser promovidos Então, velho Tem que ter mais chances Vamos tentar ser melhor do que isso, cara Boa, tiramos um C, mas... É, velho Eu acho que não vai dar pra tirar nada melhor Então tem que dar pro gasto Espero estar... E estar entre os seis primeiros É, mano Vamos ver aí os resultados Espero ter saído entre os seis primeiros E vamos ver qual é o time que nós vamos ser contratados Seja bem-vindo ao Portal do Esporte E hoje daremos informações sobre a peneira que houve na Espanha Onde só seis seriam aprovados para cada clube E é claro que o... E começaremos com um forte clube da Espanha Dizendo quais foram os promovidos Obviamente, Manoelba, que era um dos favoritos Foi selecionado Só que não foi tão bem assim Terminando em terceiro colocado E o time já mandou uma oferta pra ele E ele aceitou imediatamente, sem pensar das vezes Já fez até sua apresentação E Manoelba é um novo reforço do Real Betts O Real Betts foi contratado pelo Real Betts e vai reforçar E vai ter sua estreia contra Stuttgart Que será pela Copa Internacional Europeia Que será um torneio de pré-temporada Beleza, chegando aqui no Real Betts Nosso novo clube daqui pra frente Acabamos de receber um e-mail falando das expectativas Que o clube tem pra nós nessa temporada Então vamos dar uma olhada Beleza, eles querem que nós tivéssemos uma nota média De seis nas partidas Crie cinco gols Seja armando a jogada ou finalizando por conta própria Quero que você crie mais de trinta chances de gol Mantenha um índice de passes Certos pelo menos de sessenta e cinco por cento Beleza, eu acho que isso vai dar pra cumprir Hoje a estreia do Real Betts aqui na Copa Europeia No torneio de pré-temporada Também terá a estreia de um grande jogador Chamado Manoelba Que é a promessa do clube pra temporada Todas as apostas em cima deles estão tremendo E vamos ver aqui Só o gante certo como jogador profissional Jogando como meio campo esquerdo Todos esperamos sorte pra ele, né Desejamos sorte E queremos que ele vá bem também, né E quem sabe seja um grande nome Nos próximos anos um grande nome do futebol mundial Aí tá vendo ele, né, camisa sete Ele vem E vamos ver aí como vem o Real Betts pra essa partida Beleza, no gol vem com o Adam Pitini, Pesela, Mandi, Bruno, Dormici, Gutierrez, Jonas, Manuel, Bari, Sanabria e Ruben Castro Manuelba está jogando ali com o meio campo esquerdo Defensivo ainda, eu não sei Como é que ele vai render nessa partida Mas tudo nós queremos que ele vá muito bem E bola rolando Aí vem o Stuttgart pro ataque em sua Faz o cruzamento pra área De cabeça O goleiro já faz a defesa Bola na frente Aí o Manuelba com a bola Faz a jogada na frente Vem chegando o time, Ruben Castro Elba pediu Vai fazer a finalização Mas em cima da hora O cara conseguiu fazer um bote salvador O Manuelba passou pedindo Recebeu Não, não apareceu a opção Ele vai entrando Só que não tem muita habilidade Então já faz o passe Vai sair o gol Juntou E o goleiro do Stuttgart Faz milagre no reflexo Mas não era gol pra perder, né, mano Olha, sobrou aqui ainda Manuelba com a bola Ele vem fazendo a jogada Fez o passe Acertou Olha, tá passando aqui livre Recebeu E o que que aconteceu ali O Juiz poderia ter marcado o pênalti Porque ia certinho no domínio dele Olha, o Elba conseguiu recuperar Recebeu Vai bater pro gol Bateu Desviou E ela passa atirando o Tintadá Trago Quase, quase Saiu o primeiro gol do garoto aqui, mano Vem a bola pra área Olha, o cara só ajeitou pra área Mas o cara de novo Errou o gol Rebote Gol Do Real Best Sanabria Aproveitou o rebote E o vacilo do goleiro Pelo amor de Deus, goleiro Como tu não consegue encaixar essa bola, mano E ele chutou E, mano Joga pro fundo da rede, cara Aquele atacante ali Tá muito mal, né, cara Ele errou aquela finalização E quase, quase Velho Ia tomar uma bronca no vestiário Só que o Sanabria foi lá E salvou a pele dele Acaba o primeiro tempo 1x0 Por enquanto Para o Real Best Garoto, o Manoelva Vai se saindo até que bem Bom, pra sua primeira partida Não tá sentindo a pressão E tá conseguindo fazer Boas jogadas O Real Best O Manoelva já faz O passe Recebeu novamente Ele, mano Ele não tem um pouco de fominha, cara Ele vem abrindo a jogada com o time Ele vem chegando ali fora da área Ele recebeu o passe Mas por pouco, cara Se ele estivesse Na hora certa Num lugar certo Ele marcava O Real Best O Manoelva Vem fazendo uma bela jogada Tocou Pode receber novamente Tocou pra ele Ele chutou E o goleiro pegou Duas vezes Duas vezes Que chance perdida Do Manoelva, cara E era pra marcar o seu gol Na estreia Foi mal demais Nossa Entregou a bola Entregou a bola Ali no lado O zagueiro do Real Best E o goleirão Fez uma defesaça Com a mão esquerda Ah, não Sentiu, Manoelva Já sentiu A cuxa no seu primeiro jogo O juiz parou ali Será que vai ser removido? Ó, Manoelva Vai se deixando o jogo Mano, sentiu, cara Não tá acostumado, né A jogar tanto tempo assim E o small O resto da partida Vamos ver como é que o time Vai se sair Beleza O Real Best ainda venceu Por 3x0 Seja muito bem-vindo Ao Portal do Esporte Hoje falaremos Sobre o confronto Entre Real Best E Stuttgart Que acabou agora há pouco Após o jogo Todos os olhos Estavam soltados Ao jovem promissor Manoelva Ele teve uma Aparição meio apagada Vai ver que foi Por causa da pressão E que tá todo mundo Botando em cima dele Ele foi muito regular Não teve grandes aparições E ainda saiu No final da partida Com uma lesão Que aparentemente Não parece ser grave E já vai retornar Para o confronto Contra o Wader Bremen Será que será O grande jogo dele Então vamos Descobrir Assim que a bola rolar Claro que todos os olhos E todos os críticos Estão esperando mais dele Né mano Porque todos Apostaram nele Ele tem que Jogar bem Tem que ser um dos destaques Para o jogo Contra o Wader Bremen É nesse jogo Que vamos descobrir Se o jogador É o Alba É realmente Um craque Né velho Porque na primeira Oportunidade Foi muito regular Ainda sentiu A pedra E saiu Antes do final do jogo E vamos ver Como é que ele vai se sair Aqui nessa partida Contra o Wader Bremen Ainda estamos Na segunda rodada Do campeonato de pré-temporada E esperamos Que o jogo Seja De alto nível Você está vendo Você está vendo Um garoto O Elba Aí também Todos os olhos Estão em cima dele Porque Ele está sendo considerado Pela imprensa Uma grande promessa E tem que corresponder Bola rolando E já marca Seis minutos Agora está tudo igual Um a um Mano Na saída Para o intervalo Quase Tá aí Marcos Seu primeiro gol Como jogador profissional E é sempre Um gostinho especial E vamos ver Se agora Ele reage Com todas as suas expectativas Que estão impregnadas A ele A área jogada Tem mais uma chance De mandar para a área Mesmo lance do gol Só que o cara Envolveu demais Agora foi Elba de novo De cabeça dessa vez Faltou a força Que a gente tinha conseguido Dar outra vez Jogada a bola Lá na intermediária Gnabry Ele vem se saindo Muito bem Gol Do Wader Bremen A zaga O Elba Ainda precisa De umas reformulações Porque o cara Um cara só brincou Mano Deixou três caras babando Porque não é possível Olha isso E o goleiro também Não cercou muito bem o canto E deixou o canto aberto O Elba já está no ataque Cara E ele é meio campo defensivo Ele vem conseguindo Fazer bem a jogada Ele faz o corte Bateu para o gol Gol É do Elba Mano O Elba está jogando demais Ele vem tomando a iniciativa Ele vem tomando a iniciativa mesmo Mano O técnico não quer que ele faça isso Mas ele vai contra o técnico E vai lá E faz o certo E marca o gol Ele é meio campo defensivo Quase um volante Só que ele está fazendo Mano Está fazendo o que tem que fazer Está sendo um grande artilheiro Já marca o seu segundo gol Na partida Agora Ele vai voar demais E por aqui O juiz assinala O final de partida Dois a dois Aqui no placar O Mano Pode ter sido Man of the match Eu não sei Mas a nota dele Também desceu pra caramba Nesse finalzinho do jogo Porque ele estava sem Estamina do treinador Mano Mandou ele continuar jogando E não quis tirá-lo Acho que foi uma decisão ruim Podia ter até pintado uma lesão Só que teve sorte É Dois a dois Uma vitória E um empate Por enquanto na Copa De pré-temporada Acho que está indo muito bem O Real Betis Olha O Man of the match O Mano Elba Foi escolhido o homem do jogo Mano Foi justo Fez dois gols Foi fundamental Nas jogadas do time E Mano Já é o melhor em campo Seja muito bem-vindo Ao Portal do Esporte Hoje Traremos informações Sobre o jogo Que acabou agora há pouco Entre Real Betis E Werder Bremen Foi um jogaço Dispulado até o final Onde o placar final Foi dois a dois Só que a grande surpresa Foi o Mano Elba Que foi escolhido Como homem do jogo Marcou dois gols E será que enfim Ele vai deslanchar E vai realmente Corresponder a todas as expectativas Que estão impregnadas a ele Tomara Mano Mas esse garoto Tem bastante futuro E Já na sua segunda Partida Como jogador profissional Não sentiu a pressão E conseguiu Fazer dois gols Que foram fundamentais ao time E deram um empate ao time Que também não mereceu A vitória Que jogou Mal demais Mas ele foi lá Tomou a iniciativa E conseguiu Dar um bom placar ao time Agora o treinador Se tocar E não botar Mas ele como meio Campo defensivo Que é o que ele vem fazendo Botar ele em uma posição Mais ofensiva Que em Um meio atacante Ou um meio armador Ele vai ser mais fundamental Ao time Acredito Beleza galera Eu vou acabar E saindo o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo desse esquema Acho que ficou bem bacana Deixem aí nos comentários Algumas dicas Para o próximo episódio Por enquanto foi um episódio De demonstração Foi o que eu achei Que ficava legal Mas eu quero ouvir vocês O que vocês acham Que vai ficar legal Para o próximo episódio Que sai domingo Se eu não conseguir soltar domingo Os dias dessa série Será Sexta e domingo Serão os dias Então não perca Se domingo eu não conseguir Estar postando Vou até que mudar os dias Porque domingo é um dia bem complicado Para estar postando o vídeo Beleza Então eu vou ficando por aqui E não esqueça de deixar o like Também de se inscrever aí no canal Até a próxima E falou E eu vou ficar contando dias Para ir embora To see you again See you again E aí E aí E aí